Você falou, eu fui traída, porque trair não é só a minha gente ou o que as pessoas acham. A partir do momento que a pessoa se mostra disponível pra outra, já é traição, né? Sim, e esse era o nosso combinado. O quê? Nós combinamos isso claramente. Antes da entrada? Sim. Como que foi essa combinação? Eu falei assim, Lucas, não me envergonhem fazendo besteira com outras mulheres. Foi claro, foi exatamente isso. E o nosso combinado sempre foi que ter a intenção já era traição. Então, eu não sei se as pessoas concordam com isso ou não, e elas têm direito de concordar ou não, mas era assim que o meu antigo relacionamento funcionava. Esse era o acordo estabelecido muito claro entre ambas as partes. E o que ele te respondeu? Ok, que sim. E varia pra mim também. Tanto é que você não estava acordada vendo festa. Não, não estava. Você não monitorava ele? Não. Estava tranquilaça? Não, não estava tranquilaça em relação a isso. Eu assistia o programa, acompanhava e tal, mas eu precisava dormir. Eu não ficava 24 horas por dia no pay-per-view, vendo, tá aqui, tá aqui. Não, porque senão a gente adoasse. Sim, eu imagino. Porque eu ia deixar de viver a minha vida pra viver a dele lá dentro. E aí tá, daí 24 horas você acorda e fala, vou me defender porque eu não vou ser taxada de trouxa pra todo o Brasil. Sim, porque eu fui chamada de corna na rua. Aí, quando eu fui chamada de corna na rua... Andando na rua? Sim, eu fui no mercado. E aí o mercado na minha vizinhança. Fui reconhecida, né, por ser até então esposa dele. E foi aí que eu virei a chave. Mas alguém... Não, eu quero entender essa cena. Você tá lá com o carrinho... E aí eu escuto o pessoal que se chama... Aí eu identifiquei a palavra corna, Lucas e Pitel. Porque eu fui reconhecida. Aí você falou, não dá. Aí eu falei, não, como assim? Aí a minha mente falou, não dá. Sabe aquela indignação de você se sentir sendo chacota, sendo feita de boba? Sabe quando você vê que tá todo mundo rindo de você, mas não com você? Faz sentido? Faz. Então, exatamente. E aí eu estava lá, na minha vida pacata. Eu havia já optado por ficar na minha, ir pra casa de uma amiga... Dentro de 64 horas. Isso. Assim que eu vi de manhã cedinho o que aconteceu... Você falou, vou focar aqui. Isso, vou ficar na minha. Isso não vai me fazer bem. Preciso ficar quietinha, né? Sumir do radar. Até pros jornalistas não me acharem, né? Enfim, ter paz. Cuidar da minha saúde mental. E aí, fui no mercado, comprar lá as coisas no mercado. E aí eu vi o pessoal cochichando. E aí eu falei, cara, eu não acredito. E aí? Eu não acredito que eu tô sendo chacota na rua, assim. Assim, ao vivo, na cara, assim. A pessoa, óbvio, não falaram pra mim, mas eu ouvi falando sobre mim. E aquilo me apavorou. E eu nem terminei de comprar, porque eu fui comprar, daí a volta eu voltei pra casa. Aí eu falei, cara, não dá. Aí foi assim, foi o tempo de eu voltar pra casa. Daí eu abri o meu Instagram e falei, ah, não sou palhaça. Não funciona assim. Foi assim. Você abriu o Instagram, você lembra onde você tava? Você sentou e começou a falar? É, eu tava em casa. Aí eu cheguei e vi as fotos, fiquei com muita raiva, rasguei as fotos. Que não acredito que eu topei tudo pro sonho de uma pessoa pra ser chacota na rua. E aí foi aquele momento, tipo, de transbordar toda a minha frustração, decepção e falar não.